Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo top aqui no canal Paulo Barbeira e se você ainda não inscrito já se inscreve e aciona o sininho de notificações que está tendo aulas assim desse naipe aqui desse estilo com essa qualidade toda semana viu pessoal então aciona o sininho de notificações aí já curte esse vídeo compartilha esse vídeo com um barbeiro amigo de vocês aí nos seus grupos de WhatsApp no Telegram e vamos lá para aula pessoal vai ser um corte degradê navalhado bem interessante pessoal vai ser bem louco essa aula com certeza ela vai ser fundamental para você que tá iniciando então você que tá se aperfeiçoando tá precisando de vídeos como esse aqui e eu preparei uma super aula bem pessoal lembra na descrição deixei o link de acesso ao meu curso lá antes você quer dominar esse tipo de corte aqui quer entender o real é a realidade de como funciona toda essa técnica que todo esse padrão que eu ensino aqui todos os todas as semanas aqui no canal Paulo Barbeira na descrição deixei o link de acesso ao meu curso online clica lá e vem fazer parte da minha turma de alunos com suporte diretamente comigo viu então fiz logo a marcação com a zero ali acima da orelha ali mais ou menos dois dedos acima e sempre deixando aquela aquela saia aquele sobra ali próximo na orelha dele onde nós vamos fazer uma preparação para fazer o navalhado viu então agora eu vou trabalhar com pente especial o e-mail na alavanca alta vamos trabalhando ali até na linha da restação alta depois coloco na baixa ali para fazer um pouco mais abaixo ali da região onde nós vamos trabalhar no disfarce e eu vou fazendo em toda essa região sempre lembrando de preservar o cipital ali próximo da coroa da cabeça do meu cliente para não ficar estranho não ficar deformado aquela região viu pessoal então trabalhando sempre com dessa forma às vezes às vezes eu consigo fazer isso pessoal ou seja às vezes alguns clientes dá para trabalhar dessa forma em vez de você trabalhar com pente especial ali ó com pente dois você trabalha você pode optar em trabalhar pelo pente especial e meio que vai dar um resultado parecido entendeu pessoal então vamos lá agora com pente um com alavanca baixa vamos fazer uma marquinha de um dedo mais ou menos e logo em seguida para tirar essa marquinha vamos usar um processo aqui que faz parte da nossa técnica vamos trabalhar com alavanca alta para depois ó alavanca na intermediária que a marcação vai saindo automaticamente viu pessoal então ó fechada aberta intermediária é sempre o mesmo caminho por isso que o padrão aqui por isso que o canal aqui quem acompanha os vídeos aqui aprende de verdade o pessoal outro dia um aluno meu mandou uma foto de um degradê top pessoal muito top e eu pego e ele e eu pensando que tinha sido ele que tinha feito pessoal na verdade tinha sido a esposa dele que nem barbeira é só assistindo as videoaulas viu pessoal então quer dominar se torna aluno do curso paulo barbeira que você vai aprender de forma rápida entendeu pessoal então agora com pente meio vou trabalhar da mesma vez uma forma só da mesma forma que eu trabalhei com pente um trabalho agora com pente meio fechado criando uma marquinha de um dedo mais ou menos e agora com ela na alavanca alta e por último na intermediária para remover 100% da marquinha que você deixou ali com pente meio logo em seguida trabalhando com a zero alta intermediária nós vamos remover a marquinha da zero e para esse tipo de cabelo aqui é um tipo de cabelo um pouco mais grosso um pouco mais difícil de tirar a marquinha você tem que usar alguns macetes ou seja você pode utilizar a máquina com cantinho pessoal trabalhando mais com cantinho ao invés de você trabalhar 100% com é nesse aspecto é um corpo inteiro da lâmina entendeu pessoal então então você vai sempre alternando entre a zero alta zero intermediária e em alguns cantinhos pessoal que você se notar que fica um pouquinho difícil de tirar você pode trabalhar com o cantinho da lâmina com a máquina quase na zero baixa e eu trabalho muito com esse macete de com utilizando o pente de mão ali ó usando essa técnica de clíper overcomb ó é isso facilita também pessoal porque você evita de tá repetindo os pentes para poder tá polindo algumas regiões ali que não alcança a zero alta e nem a zero intermediária entendeu pessoal então vou fazendo sempre esse mesmo circuito zero alta zero intermediária e utilizando sempre o macete da do clíper overcomb ó é o pente de mão ali para poder tá alcançando porque o o o o pente de mão ele vai levantar o aquele fio que tá sendo difícil de se alcançar e algumas marquinhas mais difíceis de tirar eu vou regulando a máquina para mais próximo da zero e vou utilizando muito os cantinhos da lâmina viu pessoal então às vezes pode variar muito de cliente para cliente mas a regra é sempre a mesmo zero alta e zero intermediária e utilizando sempre o macete da do clíper overcomb ó é o pente de mão ali para poder tá alcançando porque o o o o o o pente de mão ele vai levantar o aquele fio que tá sendo difícil de ser alcançado pela zero alta entendeu pessoal então eu é levo o fio e vou lá com a lâmina por cima e vai fazendo com que a minha marquinha saia e fique um aspecto bem mais organizado um espaço bem mais limpo ó percebeu que eu vou utilizando bastante a técnica de clíper overcomb como isso facilita demais o meu meu trabalho pessoal porque isso adianta e faz com que eu trabalhei mais rápido de forma mais objetiva e vem tempo que eu não vou precisar tá repetindo os outros pentes é muitos não conseguem é utilizar esse macete e acabam tendo que repetir os pentes por exemplo pelo menos o pente meio pente meio ele é muito importante também nessas duas horas aí se você quer fazer um polimento entendeu mas se você domina clíper overcomb aí tudo fica mais fácil pessoal então vão percebendo que eu vou utilizando muito o cantinho da lâmina ali ó eu coloco a máquina nesse sentido eu tô utilizando é o cantinho dela então agora o com a máquina de acabamento posição investida vou trazendo toda essa sobra para baixo para baixo trabalhando com esse movimento reverso isso vai fazendo com que o meu desfácil fique bem organizado e fique fácil depois para estar avaliando depois só lembrando que na descrição deixou o link de acesso ao meu curso online quer dominar tudo isso aqui acessa o link lá e vem dominar esse estilo de corte essa forma de trabalhar que é uma forma bem objetiva e que lá dentro do treinamento com certeza você vai se diferenciar vai conseguir trabalhar vai conseguir trabalhar de forma mais rápida no seu dia a dia vai literalmente dominar esse tipo de técnica aqui pessoal técnico de degradê hoje para cada dez atendimentos você vai fazer em média oito degradê pessoal então você tem que dominar literalmente essa técnica e dominar de forma que você trabalhe rápido e o treinamento é justamente para isso para fazer você abrir os olhos e entender que que existe um processo que você pode estar seguindo e dominar para poder executar os seus cortes mais rápido viu pessoal então aprendendo o padrão do treinamento do curso Paulo Arberê com certeza você vai elevar o seu nível de conhecimento e vai trabalhar de forma rápida então dentro do corte aqui eu tô trabalhando com 22 agora na parte de cima eu vou deixar esse cabelo baixinho na parte de cima para tá organizando só o cabelo dele já não tava tão alto e com 22 vou tá deixando aí bem mais baixo ainda viu pessoal então vou sempre passando contra o cabelo aí para deixar esse esse corte na parte de cima bem organizadinho pessoal e agora eu vou trabalhar com o navalhado você percebeu que eu fiz todo o processo e como esse cabelo é vai ser baixinho na parte de cima eu poderia também até ter começado a raspando na parte de cima com a dois e logo em seguida fazer a é o disfarce mas para esse caso aqui eu optei fazer o disfarce primeiro entendeu então agora avaliando toda essa região trabalhando sempre com a lâmina deitadinha para evitar marquinhas pessoal então se você segue esse processo aqui com certeza com certeza você vai evoluir então deixe seu like compartilha essa aula para estar ajudando mais pessoas é que estão necessitando de treinamentos como esse aqui pessoal aulas objetivas que ensinam literalmente você a dominar o corte de cabelo pessoal aqui dentro treinamento aqui dentro do canal é de fato um canal que visa entregar conteúdos de qualidade e sem enrolação viu pessoal então esse canal com certeza ele vai ajudar muito você se você seguir e acionar o sininho de notificações toda semana está tendo vídeo vídeo novo aqui muito conteúdo de peso e conteúdo que poderia poderia ser pago mas eu vou estar deixando aqui disponível para você aqui para estar ajudando o máximo de pessoas então lave o cabelo do meu cliente e agora é só acabamento eu peguei o pente especial em meio e vou trabalhar no sentido do cabelo e vou tirando algumas pontinhas essa técnica funcionam basicamente como se eu estivesse trabalhando com aquela técnica com a lâmina no pente e penteando o cabelo do meu cliente então agora com o cabelo do meu cliente limpinho agora só detalhes pessoal vou só tirando algumas imperfeições que eu vou estar encontrando aí vou utilizar uma pomadinha agora para estar penteando logo em seguida eu vou também fazendo uma divisãozinha ali na linha da recepção alta ali ela tá dando um charme melhor esse aqui foi mais um vídeo pessoal mais um atendimento aqui dentro da barbearia que eu resolvi trazer para você espero que vocês tenham gostado dessa aula tá aí o resultado são um espaço bem elaborado um corte relativamente fácil e que aqui dentro do treinamento aliás aqui dentro do canal você de fato domina e executa no seu dia a dia e ganha muito dinheiro aqui dentro do treinamento como barbeiro pessoal até a próxima vídeo aula